Joseph, meu amor, a mamãe tem um presente bem aqui pra você, mas é o seguinte, depois daquela conversa que a gente teve de você ser uma pessoa melhor, de você respeitar todos os seus amigos, respeitar todos os seus colegas, as pessoas, porque você tá sendo uma pessoa desumilde, então a mamãe só vai lhe dar esse presente se você prometer que vai ser uma pessoa melhor, vai respeitar as pessoas, vai ser mais humilde, tá? Vai dar amor ao próximo, sem esse negócio de arrogância, porque você tá muito arrogante, qualquer coisa que a gente dá pra você, você reclama, o seu pai lhe deu uma bicicleta de 60 mil reais, você ficou reclamando, dá cor? Meu filho! Tá bom, mamãe, eu prometo que eu vou ser humilde, eu não vou humilhar mais ninguém, todo mundo que venha falar comigo eu vou responder, eu vou ser a pessoa mais humilde do mundo, tá? Pode ter certeza, mamãe, eu vou tratar todo mundo como anjinho, porque eu também sou. Ok, meu filho, a mamãe sabe que você vai ser uma pessoa melhor, por isso que eu vou dar esse presente pra você, tá? Você tem que melhorar como pessoa, e como você prometeu pra mim que vai ser uma pessoa melhor, a mamãe vai te dar esse tênis da Balenciaga, cara, isso não tá na caixa da Adidas, porque na Balenciaga não costumas dar aquelas caixas, né? Então eu peguei qualquer uma da Adidas, o que importa é o tênis, viu, Abopec? Ah, meu Deus, mãe! Dessa vez não tem nem por que ficar triste, né? Eu ficar reclamando do presente, porque o presente maravilhoso, olha a qualidade desse tênis, isso aqui é caríssimo, deixa eu ver aqui, da Balenciaga. Ah, meu Deus, mamãe! Essa marca é caríssima, tu é doido, fi! Isso aqui não é qualquer tênis que você acha por aí, não é estiloso, mamãe? Onde é que a senhora comprou esse tênis? Que é muito lindo, olha isso, cara! E eu usando isso aqui na escola, meu amigo, eu vou debochar legal! Ô, Josefzinho, esse é o tênis que sua mamãe lhe deu, é? Deixa eu olhar, meu filho, deixa, que eu nunca vi um tênis tão bonito assim de perto, deixa eu olhar assim pra você, deixa eu pegar nele assim, olhar, que coisa linda, meu filho! Parabéns por você ter ganhado um tênis desse, que não é qualquer dia que a gente ganha um tênis bonito, não, tá? Parabéns, seu patroa, que o Josefzinho merece mesmo, ô menino abençoado! Claro que não, né? Quem você pensa que é sua empregadazinha réa qualquer pra ficar triscando o meu tênis caríssimo, olha, você escuta aqui uma coisa que eu vou lhe dizer, quando a mamãe compra pra mim coisa pra mim, é pra você embalar e botar dentro do meu quarto, em cima da minha cama, do rátio e os que a mamãe comprou pra mim, né? Pra você perguntar se pode tocar no meu tênis, não, porque sua mão tá pode! E tanto você ficar limpando a casa, tá pode, então não trisque no meu tênis! Espero que eu tenha deixado bem claro! Jôzef, o que a gente acabou de conversar, o nosso empregado, a nossa empregada tá pedindo só pra olhar o seu tênis ou você tá tratando ela dessa forma, é o seguinte, a próxima vez eu vou tomar, você tem que ser uma pessoa melhor, olha sua classe, meu filho, coitado do empregado, deixa ela tocar pelo menos, que é isso, o rapaz vai pedir pra olhar, olha, vamos tomar todas as coisas que você ganhou de luxo, se não você tratar as pessoas desse jeito, você, infelizmente, não vai ter mais, filho, que é isso, rapaz! Desculpa, mamãe, eu acabei esquecendo que a senhora tinha me falado sobre ser humilde com as pessoas! Eita diacho, pode olhar o meu tênis, empregada, ô meu Deus! Ai, na hora que ela for pegar nesse tênis e ela me devolver, eu vou jogar lá naquele lixo lá de fora, meu Deus do céu, odeio essa empregada! Só de lembrar que ela bota a mão dentro do sanitário pra limpar a mão dela, eu vou tá podes! Meu Deus do céu! Nossa, não! Pode olhar, tá? Ô benção, Josefizinho, ô benção, viu sua mãe uma pessoa maravilhosa, lidar do bem e do melhor, quem tirasse meu netinho e ganhasse sapato desse, viu? Tão bonito, tão caro, viu, de qualidade, isso aqui vai durar anos na sua mão, viu, meu filho? O meu netinho lá, o vô dele, pega garraça verde pra fazer sapato, pega chinela verde, junta com a outra, aí dá um tênis bom pra ele, isso aqui, meu filho, você tem que agradecer muito a sua mãe que tem condição de lhe dar coisa boa, parabéns, viu? Já olhou, né, meu Deus do céu, ela enfregou a mão dela todinha no meu tênis, meu tapote, tapote, eu vou esperar só a oportunidade pra mamãe sair e eu ficar sozinho pra mim ir lá fora e botar dentro do saco de lixo, eu não quero mais esse tênis, e ele é feio também, né, nem por causa que a empregada pegou não, que eu gosto de um pouquinho assim, um pouquinhozinho que eu gosto dela, mas é porque é feio, eu não gostei, e a mamãe tem que aceitar do jeito que eu sou, tratar as pessoas do jeito que ela merece, deixa ela sair que eu vou jogar no lixo. Pronto, empregada, a senhora já olhou demais, disse, quando o tênis do meu filho agora está na hora de trabalhar, você é contratado pra trabalhar, eu só deixei meu filho autorizar você pegar no tênis dele, porque eu quero que ele seja uma pessoa melhor, que ele não puxe nem pra mim nem pro pai dele, que somos terríveis, tá? Então ele tem que ser uma pessoa melhor, então vá trabalhar agora, ajeitar essa casa todo dia que tá pôde, 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 porque teve festa aqui no fim de semana, mano, né, a gente deixou pôde pra você ajeitar, você trabalha aqui, tem que ajeitar a casa, então é isso, vá trabalhar. Pode deixar, minha patola, que eu tô indo trabalhar agora, eu tô vindo até com disposição pra vir trabalhar hoje, eu vou ajeitar essa casa todinha, deixar no grale pra senhora, viu? Parabenizar também o Josephzinho por ter ganhado um sapato bom, vou limpar o quarto dele, vou guardar esse sapato dele lá, vou fazer tudo bem feito, tá? Deixa eu começar logo pra terminar logo. Hum, empregatazinha, viu? Essa daí eu sei o que ela faz. Enfim, Jesus, eu vou dar uma saída, tá? Espero que você possa aproveitar do seu tênis e ficar feliz, né? Porque foi caro. Mamãe vai sair, fique bem. Deixa eu esperar a mamãe sair. Pronto. Tá fazendo o que, empregada? Tá fazendo o que, hein? Pegando esse lixo aí, me explique. Ô, Josephzinho, sua mãe pediu pra jogar esse lixo lá fora, eu tô indo deixar lá agora, tá, meu filho? O que é que foi? O que é que você tem, hein? Ótimo. Você sabe o que eu ia fazer pra mim agora, já que está indo jogar o lixo fora? Vai pegar esse tênis horroroso que a mamãe colocou pra mim, vai jogar no lixo também. Dentro dessa sacola preta aí, pra ela não desconfiar, porque essa sacola preta não dá pra ver o tênis. Você vai jogar dentro, vai desaparecer com ele. Pode botar lá no lixo de fora, que isso aqui não presta. Eu não gostei desse tênis, eu odiei a cor, o jeito, o modelo. Foi barato, isso aqui foi o quê? 15 mil reais. Eu queria que fosse pelo menos uns 30, o dobro. Eu não gostei, tá? Então, pegue. Jogue no lixo, bote nessa sacola preta aí, bote. Não acredito nisso não, Josephzinho. Sua mãe acabou de lidar esse tênis e você quer que eu jogue ele no lixo, meu filho? Que coisa desumana, rapaz. Um tênis bonito desse, que é isso, rapaz. Se eu der visão, você não pode ser assim, não. A sua mãe trabalhou tanto na vida pra ser bem-sucedida e lhe dar um tênis bom desse e você querer jogar no lixo sem a permissão dela, rapaz. Não faça isso, não. Lá em casa, o meu neto, ele não usa nem sapato. Ele tem que botar coisa nos pés, sacola pra poder ir pra escola, chinelo sem cabrecho, meu filho. E a judiação de marido, você jogando tênis lindo desse caríssimo no lixo. Faça isso não, Josephzinho. Meu Deus, você tem que ser mais humano, apreciar as coisas boas da vida e não ser desse jeito, senão você não vai pra frente, não. A senhora pensa que é quem pra falar dessa maneira comigo, me rebaixando. Se eu quiser, a senhora sai dessa casa hoje sem a permissão da minha mãe, que eu sou filho dela e mando aqui também. Então vá jogar esse sapato no lixo. Meu Deus, eu nunca vi uma criança tão mimada desse jeito, um tênis lindo desse, jogar no lixo. Não, já sei até que eu vou fazer. Só porque esse empregadinho limpa a casa, limpa o chão, joga o lixo pra fora, acha que quer mandar na casa, mandar nos filhos da patroa. Não vai funcionar assim não, tá? Eu vou pro meu quarto descansar. Lixo é uma ova. Ao invés de eu deixar aqui pro carro de lixo levar, eu vou separar pra levar pro meu netinho. O bichinho vai fazer há ano que eu não calço um sapato. Imagina um sapato desse de qualidade, lindo, caríssimo. Eu vou guardar aqui em cima do pé, quando eu for embora de madrugada, eu pego dele. Olha rápido, meu netinho, que ele vai adorar esse tempo, que esse menino ingrato aí não quis deixar o lixo aqui. Quando eu for embora, mais tarde, eu pego o tênis e levo pro meu netinho, que eu sei que ele vai amar. Ele vai agradecer tanto pelo novo presente. Aquele menino reingrato quis jogar no mato. Mais tarde à noite, quase anoitecendo. Hum, casa bem ajeitada, as plantas bem regadas. E aí, filho, como é que foi aqui? Cheguei do trabalho. Como é que foi a... Você e empregada sozinha, se deram bem? Conversaram? Você tratou ela bem? Como é que foi? Eu quero saber detalhes. Sim, mamãe, eu fui uma pessoa muito obediente. Quando a senhora saiu, eu dei um abraço na empregada. Por incrível que pareça, eu dei um abraço nela e falei, Bom trabalho. Eu vou descansar. Ela falou que queria guardar o meu tênis, né? Porque ela disse que queria limpar e botar dentro da minha coleção de tênis. Cara, eles falaram, não precisa mesmo, boto. Eu falei que não precisava porque ela deve estar cansada, né? Muita coisa pra fazer, mamãe. Então, eu imaginei, não, eu tenho que... Eu tenho que ser aquela pessoa que pensa em ajudar. Então, eu ajudei. Ela falou que não precisava. Eu mesmo limpava. Eu mesmo botava no armário de coleção de tênis que eu tenho lá no meu guarda-roupa, mamãe. Então, é isso, mamãe. Eu tratei super bem. Quando ela foi fazer a minha comida também, ela sabe que eu não gosto daquele negócio brócolis, sabe? Ela botou brócolis, aí ela se esqueceu na hora e falou, Eita, deixa eu tirar. Eu falei, não precisa. Não precisa, mamãe. Eu como. Não precisa, empregada. Eu como, tá? Dei um abraço nela de novo. Foram dois abraços só na parte. Sim. Tô uma pessoa mudada. O sapatinho tá guardado. Nossa senhora, homem. Eu tô mudando mesmo. A senhora tem que entender que eu sou uma pessoa melhor. Deus, que maravilha, meu filho. Que maravilha que você está tratando esta mulher da forma que ela merece, né? Então, eu fico muito orgulhosa por isso tudo, por estar tratando ela dessa maneira, tá, meu filho? Empregada, parabéns por eu ter conversado com meu filho. A senhora pode ir pra sua casa, tá? Que eu vou tomar um banho de mangueira, ué? O que banho de mangueira? De banheira. Com espumas e vinho e taças. Pode ir embora. Muito obrigado, tá? Patroa, eu vou embora agora, tá? Boa noite, patroa. Boa noite, Josefizinho, tá? Fiquem bem com Deus. Ei! Vai embora. E se ela descobrir que esse tênis bem aí tá no lixo... Ah, não. Eu espero que o carro de lixo já tenha passado e levado ele. Porque se não tiver levado e ela descobrir que o tênis tá no lixo, a culpa vai ser sua. E você vai embora, eu vou botar toda a culpa sua. Vou falar que você que pegou meu tênis por causa que tava com inveja e jogou no lixo. Você sabe que eu sei convencer minha mãe muito bem. Que ela acredita em mim, não é uma empregada velha de merda. Vai embora, vá! Pode deixar que eu assuma a responsabilidade, Josefizinho. Tá? Eu vou esconder ele muito bem. 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 Obrigado.